Força nos chutes, dedicação nos treinos, uma arte marcial que o cinema mostra. Olha lá, parece que os caras são de elástico. É o Kung Fu e no estado temos muita gente boa nisso também. Essa turma se prepara porque o estadual vem aí. E Stallone é o atual pentacampeão da competição e campeão brasileiro na categoria até 56 quilos. Preparando bem, quero minha vaga aí para o brasileiro de novo. Vamos lá, quem sabe desempenhar bem, representar minhas academias aí, entendeu? E botar a gente lá, o Sandado Espírito Santo, lá no alto. Galera se prepara bem, não podem deixar a oportunidade escapar. Bater todo mundo sabe, então saber usar o que você aprendeu na hora certa que é o essencial. E quem vai participar pela primeira vez dá aquele friozinho na barriga. Tá ansioso, tá um pouco acelerado até por causa do tempo. Às vezes dá um frio na barriga, mas a gente tenta manter a tranquilidade e afirma Deus. E para o estadual que acontece no ginásio do Dede em Vitória, muita expectativa. Afinal, só o campeão vai ter a tão sonhada vaga para disputar o brasileiro em setembro. Creio que vai ser o melhor campeonato estadual feito aqui no estado, realizado. Tá muito bem organizado, muito bem estruturado. Temos surpresa aí para a modalidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho